Essa é 9. Baby dá prazer você está escutando o sol com o pixabá não pode dar o ré só lançar dentro chamo teu vulgo malvadão O jeito que eu gosto ela é toda lindinha Foi convocado e brotou sem cafinha Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Atravessa a divisão pra fuder com os cria Tinha mais amiga pra sentar na pica Tinha mais amiga pra sentar na pica Hoje rola putaria Não esquivo canosadinha e gin Piranha safada brotou pra fuder Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vou botar devagarinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vou botar devagarinho Esse é o nome Baby dá prazer Vai boler, veste o pum pum Te amo teu vulgo malvadão O jeito que eu gosto ela é toda lindinha Foi convocado e brotou sem calcinha Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Piranha safada brotou pra fuder Vai dar pra tropar do LC do SP Atravessa a divisão pra fuder com os cria Tinha mais amiga pra sentar na pica Tinha mais amiga pra sentar na pica Hoje rola putaria Não esquivo canosadinha e gin Piranha safada vai jogar pra mim Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vou botar devagarinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vai tomar de quarto, tomar de ladinho Vou botar devagarinho Tchau